O jogador Neymar deve prestar depoimento amanhã aqui em São Paulo. A gente conversa agora com a repórter Bruna Vieira, que está acompanhando o caso e tem mais informações. Bruna, boa tarde. Oi Sandra, Doni, boa tarde a você que nos assiste. O depoimento mais aguardado aqui na Delegacia de Defesa da Mulher é o do jogador Neymar, que deve ser amanhã. Desde segunda-feira, portanto, no começo da semana, os policiais discutem todo o esquema de segurança que está sendo montado à espera, então, da chegada do jogador no dia do depoimento. Aqui na Delegacia, quem está depondo neste momento é o ex-marido de Najla, Steven Zalves. Ele veio para esclarecer pontos com uma ida dele ao apartamento de Najla para pegar o tablet do filho do casal. Najla ainda não entregou o celular dela à polícia, que espera agora, estuda, encontrar formas de ter acesso a esse material que poderia conter provas. Sandra, Doni. Ok, muito obrigada, Bruna.